Opa, Insider, eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que responder rapidamente. Você tem esperado a sexta-feira para se desconectar do trabalho e ser feliz? Quando chega aquele domingo, você já fica pensando na segunda-feira com muita tristeza? Olha, se a resposta for positiva, está na hora de mudar esse jogo. Por isso, nesse InsiderCast, a gente vai falar sobre felicidade no trabalho. Será que ela existe mesmo? E para debater sobre esse tema, a gente tem aqui a Daniele Ramos. Ela é uma CTO, é a Chief Happiness Officer na TV. Na tradução aí, essa sopa de letrinhas é como se fosse uma responsável pela felicidade corporativa. É um cargo criado nas empresas para promover felicidade e bem-estar para todos os colaboradores. Vou chamar aqui a Daniele e dar as boas-vindas para nesse InsiderCast, Daniele. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer participar. Um prazer é tudo. Um tema tão gostoso de falar para mim, que é a felicidade no trabalho, felicidade corporativa. A gente está super feliz em receber você aqui, Daniele. E muito feliz ainda por falar de um tema tão relevante, que está sendo tão discutido hoje nas empresas, que é a saúde mental dos colaboradores, principalmente impactado muito mais agora na pandemia. E eu já vou te fazer a primeira pergunta. Vamos desmistificar primeiro o que faz um CTO e o que te motivou a buscar essa profissão? Bom, o que um CTO faz? Ele cuida, ele é o anfitrião, é o defensor, é quem defende a cultura da empresa, que dissemina isso, que olha por pessoas, que tem esse cuidado, esse entendimento, é quem ouve, quem faz a ponte entre colaboradores e a alta direção, é quem dissemina a cultura. Eu posso te falar bem resumidamente que é isso. A CTO é uma pessoa responsável pelo cuidado diário dos seus colaboradores. Poxa, muito legal. O que me motivou essa profissão? Isso, a gente está curioso para saber. Olha, quando eu entrei na área de RH, isso já tem alguns anos, não vou falar em exatos para entregar a idade, a minha primeira experiência em RH, eu lembro que eu cheguei para um tio, ele falou, você conseguiu um emprego? Eu estava na faculdade e tudo, falei, consegui, vou trabalhar em RH. Nossa, você vai ser uma das mocinhas chatas do RH? E eu fiquei totalmente frustrada com essa resposta, porque por que mocinha chata do RH? Então, o que me motivou a mudar essa visão que as pessoas têm sobre o RH, foi esse primeiro impacto. Geralmente, quando você chega num colaborador e fala, vamos ali conversar? Fala, o RH quer conversar comigo? Todo mundo tem medo. Então, essa vertente, essa frente de felicidade, essa frente de trabalhar gente, trabalhar cultura, ela desmistifica isso. RH é sim criar regras, criar direcionamento. Isso faz parte do RH, mas ele não é só isso. Poxa, legal. A gente vai falar, então, um pouquinho aqui do RH estratégico. É o RH que pode transformar a vida do colaborador, ele ficar mais engajado e muito mais feliz. E a gente não está aqui sozinho, Daniela. Eu queria contratar aqui, falando em RH, outras duas pessoas e, primeiro, perguntar para elas se elas são felizes no trabalho também. O primeiro deles é o Clayton Lúcio, o homem das luzes, o homem da Las Vegas, em particular, do Santos. Você está muito feliz hoje, hein? Você é feliz no trabalho, hein, Clayton? Todo dia, apesar de ser um trabalho muito exigente, a gente fica muitas horas durante o dia trabalhando, às vezes no final de semana, às vezes de madrugada, às vezes eu passo umas mensagens com o pessoal de madrugada, falando, olha, isso daqui a gente precisa conversar depois. E também, às vezes tem uns probleminhas, mas, cara, hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada profissionalmente, porque eu faço o que eu amo e é muito legal. Cara, é sensacional. Eu não tenho o que falar sobre o meu trabalho, eu sou um funcionário puxa-saco, se fosse fazer mais claro, porque falar todos os dias com pessoas novas e conhecer um pouco das histórias delas e perceber que existem pessoas sensacionais no mundo e ainda ganhar para isso, cara, quem não quer fazer isso? Então, eu sou muito feliz no trabalho assim, Fábio. Obrigado pela pergunta. E a gente também tem a menina de Somicente, né? Bah Rodrigues. E aí, Bah, como é que você está? Tudo bem? Oi, Clayton. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Insidercast. E a pergunta que fica no ar, o que é que eu vou fazer com esta felicidade? Parafraseando a música ainda só para contrariar, o que é que eu vou fazer com esta tal liberdade? Isso que a gente vai descobrir aqui com a Dani hoje. Dani, eu já queria emendar já a minha primeira pergunta para você. A gente falou ali no comecinho sobre aqueles sinais que a gente vai tendo e que vão demonstrando que a gente não está tão feliz assim, mas onde a gente está, que a gente não cabe mais dentro daquela caixinha. Além da musiquinha do Domingo no Fantástico, que a gente fala, hum, amanhã é segunda, vou ter que voltar. Além disso, quais são os outros sinais que a gente percebe que a gente fala, deu, deu por hoje, não, vou seguir outro caminho, porque esse aqui já não me enquadro mais. Os sinais aí que mostram que você não está feliz com o que você faz, eu acho que quando você acorda desmotivado já, você já acorda e pensa no nosso, eu tenho que trabalhar. Agora no home office, que a gente já, tem gente que acorda e já vai para o computador, é aquele desânimo que tem, né? Eu já tive experiências assim, e é muito frustrante, é maçante você estar ali porque você precisa entregar alguma coisa e em prol disso você tem alguma coisa a receber, mas você não sente prazer no que você faz. E aí você acaba adoecendo, você acaba tendo tristeza, você acaba se tornando um reclamante, né? E às vezes é porque justamente você está fazendo algo que não é legal, que não é o que você gosta, não é legal pra você. Então, eu acho que o principal, assim, o principal identificador é sim a Musiquinha do Fantástico, pra quem ainda acompanha, porque eu já tive isso no passado, de chegar domingo à noite e falar, nossa, minha segunda-feira, o que me aguarda? Esse o que me aguarda é de uma maneira pesada. Então, assim, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso, quando não enxergam mais sentido e valor naquilo que fazem. Cara, você foi falando nessa Musiquinha do Fantástico, eu lembro uma época que eu trabalhei como corretor, meu, eu trabalhava dormindo. Não tinha. Não, o pessoal aqui em casa falava assim, meu, você não para de trabalhar, e não era legal. Era um trabalho assim que, tipo, eu tinha, eu discutia sobre os clientes do trabalho no sonho, pra você ver. Então, tipo, era bem tenso mesmo. Hoje, graças a Deus, como eu disse lá na introdução, eu faço realmente o que eu amo, e eu vejo muito significado no que eu faço, e acho que isso é uma das principais coisas, né? Dani, eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é a seguinte, se você já foi infeliz no trabalho, e aí você pode contar uma história, e o que significa realmente essa tal felicidade corporativa? Como seria essa felicidade corporativa na prática? Você pode falar um pouquinho pra gente? Tá. Infeliz, eu já trabalhei com aquilo que eu não gostava, né? Olha, por incrível que pareça, a minha primeira experiência em RH foi frustrante. Eu falei, nossa, nunca mais, nunca mais eu quero isso pra mim. Então, assim, cá estou eu trabalhando com isso. Mas foi o meu principal incentivador pra desmistificar o RH tradicional, né? Então, assim, quando eu cheguei em uma empresa que era muito tradicional, que a pressão era muito grande, porque profissionais de RH também recebem muita pressão, né? Principalmente quando a gente lida com folha. Hoje a gente, na Ativa, a empresa que eu estou, a gente lida com folha também, mas é tão leve que a gente não sente, vamos dizer assim. E lá não, era um clima muito pesado. Era muito trabalho, um volume muito grande de trabalho e oito horas não dava. Então, geralmente, era muito mais de oito horas por dia. Eu me lembro de um aniversário meu. Virar à noite, na época a gente arrumava o alerite ainda pra enviar. Eu empacotando o alerite pra colaborador. Então, isso foi muito frustrante. E quando eu saí da área, eu saí e falei, não, não quero mais isso pra mim. Vou procurar fazer outra coisa. Mas eu caí de novo em outras experiências como RH e foi me dando bagagem pra construir. Hoje é esse RH mais flexível, esse RH mais humano, esse RH que defende e luta pelas pessoas, que faz, que ajuda as pessoas se desenvolverem, né? RH hoje é o principal aliado no desenvolvimento de carreira de colaboradores. Quando você entra em uma empresa que te dá essa abertura, que tem um RH próximo, que te motiva, que te dá caminho, que te escuta, que te orienta, meu, você ganha na loteria. E, assim, hoje eu estar à frente, assumir esse papel, ter essa abertura na empresa que eu estou, ver pessoas se desenvolvendo, pessoas crescendo profissionalmente, pessoalmente, conquistando sonhos através do seu trabalho, nossa, isso é muito, muito gratificante. Então, assim, a segunda pergunta aí que você me fez, né, que é essa tal felicidade corporativa, você está num ambiente que te dá espaço, que te ouve, que te deixa se desenvolver, que permite errar, porque nós somos humanos, afinal, né, nós vamos, não somos máquinas. Robôs ainda pode dar um apanho e dar um errinho ali. Então, imagine pessoas e que te dê espaço de crescimento, que você enxergue pista. Então, assim, se você tem esse conjunto hoje e, principalmente, se o que você faz, você enxerga sentido e você impacta pessoas ou impacta, gera um resultado legal, principalmente, né, quando eu falo de RH em pessoas, né, você está, aquilo que eu falei, você está acertando a loteria e está no lugar certo. Poxa, é muito legal. É muito legal quando você tem o RH amigo, né, que estimula realmente o colaborador a crescer e se desenvolver. A gente falou sobre significado no episódio anterior com o Thiago Cid e ficou muito claro isso, que enxergar significado no que faz é também uma das ferramentas mais poderosas para reter talentos, né, Dani? É isso mesmo. Mas aí, pode falar. Eu costumo dizer que a gente tem que mostrar o propósito e o porquê de tudo. Que quando a pessoa entende propósito e porquê, porquê que ela está fazendo aquilo, qual que é o propósito dela fazer aquilo, ela faz com coração, ela faz, ela entende o significado que ela gera nas ações. Legal. Obrigado, Dani. Dani, eu separei alguns dados aqui da Harvard Business Review. Uns dados super interessantes para a gente falar um pouco em cima deles. Fala o seguinte, colaboradores mais felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Para a empresa, esse impacto resulta em 55% menos demissões e uma probabilidade de 125% menor casos de burnout. Então, em cima dessa pesquisa, Dani, a gente já sabe que as vantagens que as empresas tenham a investir em práticas e felicidades no trabalho. Mas por que que isso não acontece ainda na prática? Quais são as entradas? A empresa deixa de investir agora para pensar no longo prazo? Isso seria um entrave? porque tem um investimento num profissional como, por exemplo, um profissional como o CTO, uma metodologia, tem todo algo por trás. Por que você acha que isso não se desenvolve no mercado brasileiro? Primeiro porque a maioria das empresas ainda trabalham muito no modelo caixinha. não existe certo e errado, eu costumo brincar. Tem gente que se adapta muito bem nesse modelo e tem gente que não. Eu não me imagino mais trabalhando num modelo caixinha, não sei como seria isso. Custa, tem um custo inicial, sim, de investimento em pessoas, em desenvolvimento, em rendimento, em tempo, e isso custa num primeiro momento. e ainda aqui no Brasil ainda tem, assim, aquele RH é para resolver o problema, o RH é para consultar no salário, o RH é para eu pedir minhas férias, o RH é para eu ser mandado embora. Então, assim, quando a gente se depara com presidentes, com CEOs que têm esse pensamento, essa trava, as chances de não ter um RH mais humano, um RH mais parceiro, um RH mais amigo, é muito grande. Então, assim, e hoje no Brasil a gente ainda tem muitas empresas que nasceram aqui no Brasil que não enxergam como um ganho, só que tem mudado, tá, a realidade. Eu falo que nas últimas semanas, assim, o que eu tenho de RHs me procurando para entender um pouquinho o que deve fazer, qual a metodologia, como iniciar isso, porque é um trabalho de construção, gente. Não é assim. Hoje eu vou começar a falar de felicidade dentro do meu trabalho, mês que vem eu estou colhendo os frutos da felicidade. Não, demora, né? Tem pesquisa, tem resultado, tem acompanhamento, tem ações, é uma construção. E essa construção não é a curto prazo, você, mas tem que começar. Acho que o primeiro passo, os empresários, né? Os RHs têm que dar, têm que iniciar. Mas, então, quando vai, principalmente que vai para a área financeira, não que custe caro, não custa tão caro assim, mas quando você vai defender isso para um financeiro, dá trabalho, né? Fazer entender que você pensar na cadeira do seu profissional que está lá em casa, vai causar um bem-estar muito maior para ele, que ele vai conseguir produzir melhor, te trazer um bom resultado, mas que isso custa para a empresa mandar essa cadeira, é assim, você tem que ter um financeiro mente aberta, você tem que ter um CEO mente aberta. Então, assim, eu falo com o RH hoje que defende a felicidade, tem que ser muito parceiro dos CEOs e muito parceiro de CFOs dentro das companhias. Vamos desbloquear tudo isso, então, empresas. Muito legal tudo o que você passou. É uma quebra de cultura e paradigma. É isso aí. E eu fico feliz, porque vem vindo o movimento disso. E é gostoso ver que as pessoas estão. A pandemia antecipou isso. A pandemia trouxe aí esse cenário das pessoas mais em casa, pessoas mais distantes do ambiente de trabalho, trabalhando mais, porque tem aquele negócio, eu não pego mais trânsito, mas tem dia que você entra muito mais, loga muito mais cedo e desloga muito mais cedo, porque já quer compensar esse horário aí de trânsito que você teria. E as pessoas trabalham em frente à câmera, então, elas acabam adoecendo mais, né? Hoje, quando você está no pessoal, nós, de RH, nós sofremos muito com isso, tá? Porque eu amo pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar no escritório. E, às vezes, eu passo assim, eu olho e falo, aquela pessoa não está bem, porque ela não é assim. Quando você entra numa chamada, numa reunião, nem sempre você, nem sempre a pessoa abre a câmera, nem sempre você consegue captar isso. Então, assim, por esse movimento, né, de pandemia, de home office, eu vejo que as empresas estão se antecipando e trabalhando, porque, de fato, tem uma perca muito grande de profissional aí, com problemas. Cresceu muito as pessoas procurando terapia, as pessoas procurando ajuda psicológica durante a pandemia. então, assim, graças a Deus, as empresas entenderam que dar atenção a isso traz um resultado bom. E quando a gente faz isso dentro da empresa, a empresa se preocupa, a empresa é parceira do colaborador, eles se sentem acolhidos pela empresa. Então, assim, eu tenho colaboradores, acho que nos procuram. Vocês têm alguém para me indicar que eu possa consultar? Vocês têm alguém, algum caminho? procuram o caminho das pedras e procuram o RH para isso. Muito legal tudo o que você falou. Inclusive, a gente vê uma crescente de empresas que estão prestando esse tipo de serviço para empresas. Inclusive, a gente entrevistou alguma delas, né, Clayton? Sim, sim. Dani, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é a pergunta coringa. Aqui, é assim, a gente pede para o entrevistado escolher um número de 0 a 10, de 1 a 10, e dentro desses números, a gente escolhe uma pergunta para você. Você pode escolher o seu número? Sim. Número 7. 7, eu acho que quase todo mundo escolhe e é muito legal, né? Eu acho que 7 é um número bem significativo, é o meu número favorito. Dani, eu queria te fazer uma pergunta bem simples, tá? Numa ilha deserta, se você está numa ilha deserta com outras duas pessoas e você precisa escolher uma pessoa para sair dessa ilha deserta para você, ela vai te ajudar a sair. quem você escolheria, Lula ou Bolsonaro? Nossa, não tem terceira opção? Não, eu estou brincando. Essa não é a pergunta coriga, tá? Desculpa, eu vou até mexer aqui. Pelo amor de Deus! Não, essa não é a pergunta coriga, tá? Pelo amor de Deus. A pergunta número 7 é a seguinte, Dani, qual o seu livro ou filme favorito e por quê? Qual o meu livro ou filme favorito e por quê? Isso, tem que ter um significado, né? Vamos lá, o meu filme favorito, deixa eu lembrar, tem tempo para a resposta? Não, fica tranquilo. Eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de filmes e eu gosto de filmes muito clichês, né? Mas, eu acho que atualmente, deixa eu lembrar um filme que eu assisti que me remeteu a coisas boas, a sonhos, a decisões, mas, assim, indo para o mundo corporativo, eu acho que os filmes do McDonald's ao Disney, né? O filme do Walt Disney, assim, é uma expressão, é resiliência. E, um excelente filme que eu vou deixar de indicação para vocês é o Padme Man. É um filme que fala muito sobre resiliência, é um filme que fala para você não desistir de sonhos, é um filme que mostra que quando você acredita naquilo que você faz, que vai mudar, você deve insistir, mesmo todo mundo falando que vai dar errado, que mostra quebra de paradigmas, que mostra quebra de cultura, então, eu acho que é o Padme Man. Dani, agora eu vou também estender essa pergunta aos meus dois amigos, ninguém vai fugir dessa não, pode aparecer aí, pessoal, eu quero saber, primeiro do Fábio, qual o seu filme ou livro favorito e por quê? Olha, filme, a gente tem alguns aí para citar, eu gostei muito, esse clichêzão, o Titanic marcou bastante, marcou uma geração, pela história, e você acompanhando ali e percebendo as nuances do filme, do Titanic, que tinha ali várias classes sociais no navio, aquele caso de amor entre os dois, foi muito legal, mostrou assim uma história, porque foi um dos filmes mais vistos da história do cinema mundial, tem como não ficar de fora da nossa lembrança. Agora, sobre livro, eu já falei o meu livro preferido, acho que algumas edições anteriores do Insidercast, que é o livro do Napoleão Hill, que é as 16 leis do sucesso, e esse livro é muito interessante porque ele fala da construção da mente mestra, que a gente precisa para ter sucesso em toda parte da nossa vida, a gente não pode pensar de forma individual, a gente tem que sempre se aliar a pessoas que nos complementem, então é meio o caminho que a gente vem falando aqui nesse episódio, se a gente quer ter felicidade no trabalho, a gente precisa ter o nosso propósito e precisa se alinhar com pessoas que têm o mesmo propósito do que a gente. Então, o livro fala mais ou menos isso, mas no caráter financeiro, mas ele pode ser aplicado também para a nossa felicidade, afinal, felicidade não é só dinheiro, não é, Vá Rodrigues? Com certeza. Eu vou ser ainda mais clichê porque os dois filmes que vieram na minha cabeça, um é um desenho, mas até hoje me marca demais, e o outro é muito sessão da tarde, os outros dois, na verdade, são muito sessão da tarde, então, um, o desenho é o Rei Leão, que me marcou até hoje, desde o dia que eu assisti, quando eu era criança até hoje, por toda essa questão de família, de hierarquia, até que existe, né, na cadeia ali, no mundo animal, enfim, mas é mais do que isso, mostra como é um caminho solitário, às vezes, né, a vida pode ser um caminho solitário ou não, depende das nossas escolhas, né, eu já estou levando até para um papo meio aprofundado, meio filosófico, né, mas é isso, eu gosto demais do Rei Leão, é o meu desenho favorito, disparado, os filmes, né, um deles, é o Curtindo a Vida Adoidado, né, tipo, quem não lembra do Bueller, Bueller, na sala de aula, tipo, e ele querendo viver, tipo, o que que importa a sociedade vai me pôr se não é o que eu quero para mim, isso também é um pouco do que a gente fala aqui no Insidercast, que às vezes a gente tem que pesar o que que realmente é importante para a gente, mais do que o que a sociedade impõe, né, isso pauta muito o que a gente está falando hoje aqui, da felicidade, o que que realmente te traz felicidade, né, eu vou até trocar o próximo filme que eu lembrei de outro que eu gosto demais, que é o fabuloso Destino de Amélie Polan, que é, ela sempre se doou demais por outras pessoas e muitas vezes se deixou de lado, até que ela entendeu que ela precisaria se doar para si, então, para que ela pudesse viver a vida que ela queria, né, então, ah, gente, eu sou mais, eu sou uma pessoa mais de humanas, né, vamos dizer assim, menos corporate, então, as minhas escolhas são menos técnicas, né, e o seu, Cleiton Lúcio? O meu livro favorito, acho que é Vivendo Perigosamente, A Aventura de Ser Quem Você É, do Osho, eu acho que, na verdade, qualquer livro do Osho, mas esse foi o primeiro livro que caiu na minha mão, e o Osho caiu como uma luva para mim, porque eu tinha várias crenças e paradigmas que, na verdade, eu tinha adotado da sociedade e que não faziam sentido para mim e, na verdade, só atrapalhavam a minha vida, e ao ler esses livros eu comecei a perceber que, peraí, eu preciso realmente ser eu mesmo, eu preciso realmente ouvir a minha voz interior para eu ser feliz, eu não preciso necessariamente estar agradando as pessoas o tempo todo, claro, ser agradável é necessário, você não pode ser, ai, é só minha felicidade, dane-se os outros, então, eu não vou agradar ninguém, porque aí você se torna uma pessoa chata e tóxica, mas, primeiro, se valorize, primeiro, realmente, busque dentro de si o que realmente te faria feliz, o que faria o seu coração vibrar, e, através disso, vá e busque sua liberdade, crie a sua realidade, cara, filme, eu não tenho visto muito filme, então, acho que eu vou ter que dar uma roubada, tá, nesse quesito, mas eu tenho assistido uma série que eu sou apaixonado, que eu assisto todos os anos, que se chama Mad Men, criando, criando, acho que é contando verdades, ou criando verdades, eu acho sensacional essa série, para mim, é quase uma faculdade sobre como fazer propaganda e marketing, eu sou apaixonado por marketing, então, seria isso, basicamente, acho que agora o Fá tem uma pergunta. Olha, agora a gente vai falar aqui dos gestores, com a Dani, a gente deu essa quebrada aqui no episódio, foi muito legal, todo mundo contando as suas experiências de livros e filmes, os gestores, eles enfrentam vários desafios, de livros e pessoas de forma eficiente, essa crise, ela potencializou muito isso, porque todo mundo ficou muito distante, e às vezes, na contratação, o gestor nem conhece o colaborador, foram contratados pela câmera, pelo Zoom, pelo Teams, enfim, a gente falou um pouquinho já anteriormente sobre esse tema, sobre a saúde mental dos colaboradores, e esse tema você entende que vai ser uma tendência daqui para frente, Dani, cada vez mais a gente colocar esse tema não só se preocupar com a situação da saúde mental do colaborador dentro da empresa, mas o que se passa também no entorno, se ele está com um problema em casa, a pandemia, você acha que é uma tendência agora, no pós-pandemia, cada vez mais, a gente se preocupar com essa questão? Sim, a tendência, eu acho que veio para ficar essa questão, cresceu-se muito a procura por ajuda e principalmente mental, é interessante que a gente ficou um bom tempo sem ver as pessoas pessoalmente, e quando a gente voltou a se ver, nossa, a gente assustava a pessoa às vezes ou emagreceu demais, ou engordou demais, a aparência bem diferente do que aquilo que a gente estava acostumada a ver, por quê? Porque ficou em casa, se descuidou, esse negócio da pandemia travou tudo, a pessoa não conseguia sair, vivia dentro da bolha, a gente costuma falar, a gente viveu dentro de uma bolha durante meses, e foi aí que acho que as empresas, nós olhamos, a gente precisa começar a dar o suporte emocional para essas pessoas, e nossos colaboradores, eles começaram a nos procurar, então assim, eu acho que, e as pessoas entenderam agora a importância de terapia, a importância de um psicólogo, a importância de cuidar da cabeça, a importância de ter um hobby, a importância de fazer algo, além só de trabalhar, estudar e ter o seu entorno familiar, mas fazer algo para si, então a tendência é continuar, é ficar isso, as pessoas hoje estão mais preocupadas em entender o que é legal para elas e o que não é legal, então as pessoas aprenderam a se identificar o que é bom para elas e o que não é bom, então a tendência é sim continuar esse, não só como programa, mas continuar esse cuidado, essa saúde, as empresas têm que cada vez mais olhar, cada vez mais ter profissionais habilitados para ajudar e dar suporte aos demais profissionais. Dani, a gente sempre ouve que a gente tem que trabalhar incansavelmente, que é isso que vai ser garantia de sucesso, que esse é o caminho certo para a gente seguir, mas o que você acha disso? Como que a gente pode alcançar um equilíbrio entre produtividade e bem-estar? Assim, trabalhar muito não é sinônimo de produtividade, pode ser sinônimo de ineficiência também, então assim, primeiro, a pessoa tem que entender, se tem um projeto que é curto prazo, às vezes te exige um pico de trabalho, mais trabalho, às vezes tem esses projetos, às vezes tem essas exceções, mas tem que ser exceções, não pode ser coisas diárias. Quando a pessoa consegue se organizar, principalmente estando em casa, que eu até comentei anteriormente, às vezes as pessoas não conseguem fazer as pausas, as pessoas não conseguem almoçar, não conseguem falar e deu seis horas, tá na hora de parar. Se a pessoa parar e fazer uma rotina de levantar, levanta cedo, levanta o mesmo horário que você levantaria para pegar seu carro, para pegar um ônibus, enfim, vai fazer uma caminhada, vai ler um pouco, assistir uma série, ainda mais, eu tenho criança, tenho uma filha de cinco anos, então tem hora que eu não consigo assistir minhas séries com ela ali do meu lado, tem que assistir ou quando ela dorme ou um pouquinho mais cedo. Então, é por esses limites de pausa, de início, não ficar só fissurado no trabalho, porque tem gente que tem como hobby trabalhar. E a curto prazo, às vezes é legal, a pessoa consegue atingir o que quer, os objetivos que quer, mas a longo prazo, isso sim se torna difícil não ser um vício. Então, é tendencioso ao vício, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E quando você só trabalha, o famoso ditado, você não tem tempo de ganhar dinheiro, mas você perde muita coisa legal da vida, você perde momentos com a sua família, você perde momentos para se cuidar, para se olhar. Então, eu acho que cada um tem que buscar o equilíbrio, tem que buscar o que gosta, tem que buscar entender o que além do trabalho eu gosto de fazer. E às vezes você pode fazer algo que vai somar no seu trabalho, que vai te trazer mais conhecimento, que vai te trazer mais aprendizagem, que vai, enfim, vai te ajudar até a melhorar a sua carreira. Legal, Dani. Dani, agora eu queria falar um pouco sobre pandemia, né? Graças a Deus a gente está chegando no final, um sonhado final. Eu espero que até as festas de final do ano a gente possa realmente já confraternizar de uma maneira um pouco mais normal que antigamente. Mas para você, Dani, quais são as principais iniciativas que os líderes podem tomar desde já para criar uma perspectiva mais positiva no término da pandemia para os seus liderados? Eu acho que é o trabalho próximo, né? Eu acho que o líder hoje não é... Isso já já vem há bom tempo sendo desmistificado, mas o líder hoje é... Ele tem que... Muito mais, muito além do técnico, muito além do conhecimento que ele tem que ter, não necessariamente tem que ter, né? Mas ele tem que ser mais humano, tem que ser mais próximo, tem que entender quem são as pessoas que estão abaixo dele. Eu peço isso dos meus líderes, né? Eu tenho líderes que a gente apoia no dia a dia é entender quem é a pessoa que está ali atrás fazendo o serviço, quem é a família da pessoa, entender quais são os sonhos dessa pessoa, quais são os objetivos pessoais e profissionais, é fazer esse link e mostrar para as pessoas que através do seu trabalho, através do... eu estou fazendo o que ama, eles podem alcançar isso. Então, eu acho que os líderes têm que estar cada dia mais próximo dos seus liderados, estar cada dia mais presente na vida dos seus liderados, literalmente. E agora, a gente vai chegar na parte aqui de uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais, Dani. A gente sabe que você vivenciou um turbilhão de emoções desde que se tornou mãe. Não é fácil para uma mulher conciliar a carreira sendo mãe. A gente já abordou alguns temas aqui no Insidercast sobre o assunto e você teve que voltar ao mercado de trabalho. Todo mundo pensa que é mil maravilhas, mas não é. Aquela dorzinha no coração da mãe é muito difícil. eu queria perguntar para você como que você superou esse desafio até porque para mostrar para os Insiders que estão nos ouvindo para as mães que estão com suas carreiras o quanto elas podem levar esse momento com um pouco mais de leveza e felicidade. Bom, o meu maior sonho eu brinco, eu falo que o meu maior sonho da vida eu conquistei que era ter a minha filha então hoje eu me sinto muito realizada sendo mãe mas eu estudei eu fiz especializações e eu falava está faltando alguma coisa aquele o dia a dia de ser mãe ser esposa cuidar da casa não me bastava então chegou o momento que eu falei conversei com o meu marido que foi meu grande apoiador e ele é meu grande apoiador até hoje e a gente ele falou não, é isso que você quer então vamos procurar algo aí que você goste de fazer voltar para a sua área e e vamos nos adaptando então eu tive muito apoio dele eu tive muito apoio da minha família a minha filha é uma criança assim eu falo que é um ser iluminado eu tenho muito orgulho dela ela é a minha principal incentivadora ela tem muito orgulho da mamãe dela e e as coisas foram acontecendo a adaptação escolar não é uma fase fácil para as mães a gente recentemente a gente teve um programa mamães a bordo aqui na empresa e eu trouxe uma recém mãe que muito parecido com a minha história voltou ao trabalho com quase a mesma idade que a minha filha estava e essa fase de adaptação escolar as primeiras doenças que aparecem por causa de escola gente é terrível acaba com a gente a gente para todo dia e fala assim meu Deus será que eu fiz a escolha certa mas é possível eu até escrevi um artigo falando um pouco sobre isso é possível você ser mãe é possível você ser esposa é possível você ser uma puta de uma profissional você sendo mulher a gente é multitarefas literalmente então se você quer muito isso não desista da sua profissão não desista da sua carreira tenha sempre o jogo aberto com seus parceiros de vida mostre o sentido disso com certeza você vai ser feliz nas suas ações e realizada não só pessoalmente mas profissionalmente também acho que é isso Dani a gente está chegando aqui ao final já do episódio passou bem rápido a nossa conversa queria que você deixasse um recado para quem estiver ouvindo e assistindo a gente e as suas redes sociais para quem quiser saber um pouco mais sobre maternidade felicidade no trabalho e os outros temas que você costuma abordar o meu LinkedIn vou falar das minhas redes sociais o meu LinkedIn profissional é Daniel Ramos de Almeida me procurem lá me adicionem eu tenho Instagram também que é Dani underline Sessi underline JK que é bem minha família mesmo e o que eu quero deixar de mensagem aí pessoal é que trabalhar felicidade no trabalho é uma ação que tem que ser começada de imediato por todas as pessoas todas as pessoas precisam de arregar você pode ir plantando sementinhas mesmo se você está num lugar mais tradicionalista um lugar que pensa mais caixinha mas você pode ir plantando a sua sementinha você pode ir dando sentido para o seu dia a dia a felicidade plena existe quando tem um equilíbrio entre o trabalho o trabalho e a vida pessoal e é possível você alcançar isso então não existe receita é muito sentido isso e quando você sente que você está fazendo algo que mude e que cause impacto na vida das pessoas você está na direção correta e é isso né Dani é a gente buscar realmente a nossa direção correta a nossa caixinha onde a gente cabe né é onde a nossa felicidade está às vezes ela é momentânea ela é passageira às vezes ela está naquilo que a gente faz hoje amanhã pode não estar mais pode ser que a profissão que a gente tem hoje é o que está prazer felicidade pra gente mas amanhã pode não ser mais e a gente sempre ter esse autoconhecimento de saber é a hora de mudar isso de transformar né essa essa mentalidade esse caminho e da gente poder se permitir viver coisas novas né Dani muito obrigada pela tua participação por dividir com a gente os teus insights e eu queria agradecer também a eles os nossos meninos primeiro o Clayton depois o Fá e a vocês insiders por mais um episódio a gente se encontra no próximo Insidercast Obrigado Dani muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu tempo do seu conhecimento com a gente foi muito legal esse bate-papo cara meus insights aqui são simples né são simples mas eu acho que as pessoas que entenderem isso talvez tenham alguns insights até melhores que os meus mas é o seguinte faça o que você ama faça aquilo que te dá significado e um pedido ao RH das empresas ajudem seus colaboradores a se sentirem parte da empresa e também a se sentirem alinhados com a identidade da empresa isso é muito importante para o colaborador porque a partir do momento que ele se sente alinhado integrado à empresa é muito fácil ele entender o significado do papel dele naquela empresa e a felicidade do trabalho se torna muito mais fácil de acontecer então por favor RH como a Dani falou ela já trabalhou em alguns RHs alguns RHs não eram tão legais eu acredito que ainda tem muita coisa para evoluir no RH das empresas então sigam o exemplo da Dani e busquem implementar mais felicidade no trabalho muito obrigado Bá muito obrigado Insiders e agora eu passo a bola para o menino de Oz Oz Osasco uma cidade que tem mais pombos para o metro quadrado do Brasil Fábio Oliveira isso me deixa feliz esse glamour todo olha a gente aprendeu muito aqui com a Dani passando toda a experiência dela desse cargo que cresceu muito lá na Europa nos Estados Unidos e tem ganhado força aqui no Brasil a gente espera mais CTOs aqui em terras brasileiras empresas com uma mudança de mentalidade em prol da felicidade dos colaboradores o colaborador que está nos ouvindo que é colaborador que trabalha na empresa todo dia a gente parece meio piegas mas veja se você tem propósito o que você está fazendo faz sentido o que você está fazendo só pelo salário vale a pena faz esse balanço porque se a resposta como a gente fez as perguntas lá no começo do episódio for não eu estou querendo não quero voltar na segunda-feira para o trabalho bateu a música do Fantástico eu não quero voltar talvez seja a hora de você repensar se a cultura da empresa faz sentido para você se dá match para você se as pessoas que você trabalha você está gostando de forma autêntica dessas pessoas e se também você está sendo valorizado pelos seus gestores de uma forma interessante então veja se na hora de mudar o prumo seja feliz e busque sempre a felicidade no seu trabalho que você vai render muito mais e para as empresas vamos investir e mais em profissionais que promovam a felicidade vamos mudar essa cultura e vamos ter mais produtividade mais felicidade para todos bom Insider vou me despedindo por aqui nessa nave mãe agradecer a Bá Rodrigues a Dani ao Clayton e pedir para você seguir a gente no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn e também mandar um e-mail para a gente com aquela sugestão de entrevistado com aquela crítica no contato arroba Insidercom.com vou ficando por aqui desligando as naves desse Insidercast e vejo vocês num próximo episódio porque eu fui! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.